Um dos trabalhos que mais nos encanta aqui na Novo Tempo é produzir novos estudos bíblicos e oferecer para todas as pessoas, os ouvintes das nossas rádios, os telespectadores da TV e os internautas. E no final deste mês de julho estaremos relançando o curso bíblico Momento de Alegria, que fala sobre o sábado. Entendemos que este assunto é muito importante. Conhecer o objetivo de Deus ter estabelecido o sábado como um santo dia para nós observarmos, para estarmos com a nossa família, para irmos à igreja, para desfrutarmos desta que é uma das maiores bênçãos que Deus concedeu a todos nós. E você poderá pedir este curso bíblico Momento de Alegria totalmente repaginado gratuitamente e receber no endereço que você desejar. Você pode entrar em contato conosco pelos telefones que a Escola Bíblica estará disponibilizando para que você solicite o curso bíblico. E claro, a nossa palavra de gratidão. Este trabalho está sendo realizado graças aos Anjos da Esperança, que enviam suas doações financeiras para patrocinar todo o trabalho da Novo Tempo, mas com um destaque muito especial ao trabalho da Escola Bíblica. Se você tiver alguma dúvida sobre como nós trabalhamos aqui nos bastidores, como a Novo Tempo funciona administrativamente, na questão técnica, na questão financeira, na questão operacional, se você quer saber como os departamentos funcionam, manda aqui a sua pergunta, ok? Eu vou ter o prazer e alegria de responder para você aqui, neste quadro muito especial, onde mantemos um contato com os nossos telespectadores, ouvintes e internautas para esclarecer como funciona aquela que é a nossa Novo Tempo e que estará a cada dia ao seu lado. Um grande abraço e que Deus o abençoe.